Daqui a pouquinho, uma aventura inédita e de tirar o fôlego, saltar de paraquedas na noite de São Paulo. A câmera instalada no capacete de um dos paraquedistas, mostra o momento em que o grupo salta. Logo depois, é a vez dele dar um mergulho na noite. E mais, qual o melhor investimento em novembro e os gols sensacionais da Arábia Saudita e da Coreia do Sul nas eliminatórias da Copa. Até já. Está faltando tempo para viver. Se depender da gente, você vai ter mais tempo. Tempos modernos banheiros. Mais tempo para você. Onde tem Inox Acesita, tem um dia a dia cada vez melhor. Quase tudo que existe fica muito melhor, mais bonito e mais durável em Inox Acesita. E se ainda não existe, escreva para o Inox Box e mande entrar. Onde tem Inox Acesita, tem qualidade. A Gradiente está lançando a melhor maneira de se comunicar em movimento. Telefone Celulares Gradiente. A melhor tecnologia do mundo no Brasil. A Kellogg's tem uma doce tentação para o seu café da manhã. O sabor de Crunch Nut. Crunch Nut são crocantes flocos de milho, salpicados com pedacinhos de amendoim e suavemente adoçados com mel. Coordenado em tudo para você não resistir. Coordenado da Kellogg's. A pura tentação. Mas como é que eu faço se a gente tiver um dia uma emergência E eu precisar de um médico E ir tratar de internação, de exames O que é que eu faço? E se acontecer uma emergência aqui? Será que dá para eu chegar tão bom no hospital? O que vai acontecer no caminho? Mas trabalhando tão longe O que é que eu faço se eu precisar de um atendimento de emergência? Mesmo que me tirem aqui? Para onde vão me levar? Aí eu liguei para o Emil Resgar de Saúde E a Emil para buscar a gente Ele foi transferido e tratado durante o caminho Um verdadeiro hospital morre E a Emil pagou tudo Internação é um hospital especializado E a Emil para buscar a gente Há sempre uma situação em que você precisa do Emil Resgar de Saúde E nós levamos o hospital até você Ligue a Emil 231 Eu tinha dinheiro para comprar um 2 dormitórios Mas o Plano 100 tem apartamentos de 3 dormitórios Mais barato do que o de 2 E com qualidade que dá de 100 nos outros 2, 2, 2 Ah, vai visitar o 3 dormitórios que tem lá Eu, perdi essa no Tatuapé Sai dessa, Tatu A certeza de vencer Viver com intensidade os melhores momentos Superar limites Investir fundo na vida Os clientes do Banco Rural Não precisam misturar o dia com a noite E com os fins de semana São pessoas que investem no melhor dos negócios Viver Generais A evolução do Banco Bem-vindo à minha ilha Vai se danar Você é o cão Eu sei o que você é Você é um cão atrás de um osso E você não tem dentes Você é um cão atrás de um osso Você é um cão atrás de um osso